Bora falar de hotelaria? Hotéis de Foz do Iguaçu começaram a investir na própria segurança para evitar furtos e roubos. Impressionante, mas nos últimos meses também houve um maior relacionamento com a Polícia Militar e Guarda Municipal devido a uma série de crimes que estavam sendo registrados ali no turismo. E aí, por conta desse trabalho, dessa parceria, os números começaram a diminuir. Alguns donos de hotéis já contrataram segurança particular, mas ainda contam com o apoio da segurança pública. Alguns hotéis têm contratado em períodos de feriado prolongado, que tem uma grande circulação dentro dos hotéis, segurança privada. Isso para ajudar a controlar a entrada de pessoas estranhas que vêm para promover algum furto ou alguma coisa nesse sentido. Recentemente, um hotel de Foz do Iguaçu foi assaltado por cinco criminosos. A ação foi flagrada por uma testemunha que chamou a polícia. Os policiais chegaram quando os assaltantes ainda estavam no hotel. Houve até uma troca de tiros. Dois suspeitos foram presos e três conseguiram fugir. Uma das ideias da rede hoteleira é criar um sistema para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal tenham acesso a algumas câmeras de segurança dos estabelecimentos. E assim poderão fazer o monitoramento à distância também. Essa parceria do Poder Público, através da Polícia Militar, com a rede hoteleira, com até motoristas ali que trabalham com turismo, ela é fundamental e ela é, vamos dizer assim, a grande alavanca do sucesso que está sendo esse policiamento. Porque ao mesmo tempo que nós temos o compartilhamento de informação, nós temos ali a proximidade entre o policial, entre funcionários de hotéis, entre os próprios turistas. Isso desencadeia ali um clima agradável, amistoso, que proporciona ali essa melhora do atendimento, né? No ano passado, 114 pessoas foram presas e apreendidas pela Polícia Militar por estarem envolvidas em algum tipo de crime relacionado ao turismo. Foram 572 ocorrências atendidas, entre furtos, roubos e ameaças. O sindicato buscou as forças de segurança para buscar alternativas para que nós empresários, a iniciativa privada, também participe das ações, buscando alternativas para que o turista, ele encontre e tenha uma sensação de segurança melhor quando ele vem a Foz, seja nos hotéis, nos atrativos ou nos bares da cidade. Nós temos uma estrutura policial dedicada ao turista. São policiais que são capacitados em atuarem ali em ocorrências próprias do setor hoteleiro, do setor de turismo e que também são capacitados em atender esses turistas em outros idiomas. Então temos policiais que falam alemão, italiano, inglês, espanhol, enfim. Tudo isso para dar segurança, para conseguir ali passar informações importantes aos turistas e conseguir fornecer um atendimento de qualidade àquelas pessoas estrangeiras que visitam a terra das cataratas. E aí